Bem, depois dessa vitória nos pênaltis, assim, queria começar conversando com a Ana sobre o gol que nem Pelé fez. O que que tu pode explicar pra gente, como, o que que te passou na cabeça naquele lance aí? Bom, foi intencional. Mirou, mirou. Só pra deixar claro, não, tô brincando. Fui cruzar, assim, só que eu fui na direção do gol e acabou que foi ruim, foi bom. A humildade do atleta, né? O melhor da atleta em perceber que o lance foi acidental, mas foi muito bonito, né? Pra quem não sabe, foi o gol do meio de campo que ela fez, por isso que eu falei que nem Pelé. E a nossa atacante argentina, Lilian, como é que foi o desempenho? O desempenho do meu time foi muito bom, pena que eu dominei uma bola ali, dei o chão várias vezes. E a tensão do último pênalti? Ah, o último pênalti do time tava precisando da vitória, assim, a gente tava precisando desabafar e tal, a gente queria chegar nas cabeças e eu acho que pra continuar ganhando sempre, tive que meter aquele gol lá. Treinei muito, ordem, realmente. E a comemoração? A comemoração é a Ronaldinha, né? Parada na esquina.